Gabriel é o entregador que levou a pizza e as cervejas até a casa de Cléo Loyola. Ele conta que toda a confusão começou quando a mulher falou que não havia feito nenhum pedido. E ele foi tirar uma foto da placa da casa para mandar para a empresa que trabalha. Eu falei para ela que eu só estava mandando para o restaurante, eu acho que era um suposto trote da pizza, e ela veio brava para o meu lado, apagando um charuto, um charuto que ela estava fumando, no meu ombro. Foi na hora que eu levantei da moto, disse que já estava saindo, levantei da moto, o outro rapaz que parece ser marido dela, se eu não me engano, foi me agredir, me revidei, ele correu lá para dentro, pegou um enxado e veio correr atrás de mim com a enxada. Aí nisso eu chamei a polícia e aguardei a polícia no local. Vídeos feitos por moradores e até pelo próprio Gabriel mostram Cléo Loyola e o marido, Ronilson Venâncio Machado, na porta da casa. A moto do entregador está no chão e o marido de Cléo está com um pedaço de madeira na mão. O cara e a mulher ali quebraram a moto de entregador, rebentou a moto do cara inteirinho no chão, mano. A confusão aconteceu aqui nessa rua em Aparecida de Goiânia. Ali no chão ainda está a sacola com restos das garrafas de cerveja que estavam também no pedido junto com a pizza. No chão também tem pedaços da moto. O entregador disse que assim que a moto dele começou a ser quebrada, ele acionou os colegas como um pedido de socorro. Outros entregadores se reuniram para ajudar o colega. Na hora da confusão, os vizinhos acabaram chamando a polícia militar que esteve no local. O entregador e o casal foram levados para a delegacia. Cléo Loyola e o marido ficaram presos, mas foram soltos na audiência de custódia. Antônia Loyola Costa, mais conhecida como Cléo Loyola, já foi casada com o cantor Luciano Camargo, da dupla com Zezé. Ela é a mãe de Wesley Camargo, filho mais velho do cantor. Depois de toda a confusão, a mulher fez postagens nas redes sociais relatando a briga. Cléo Loyola chegou a escrever que de fato teria quebrado a moto do entregador e que se arrependia de não ter feito coisa pior. Em um vídeo, ela aparece de olho roxo e diz por que derrubou a moto do entregador. Eu derrubei a moto dele mesmo, sentei em cima porque ele queria fugir, tá? Você queria fugir, você é um covarde, eu não tenho medo de dizer isso não, você é um moleque covarde, tá bom? Porque se você fosse homem de verdade, você não tinha me agredido e quando você viu que me agrediu, eu tenho provas aqui da rua inteira, testemunhas dos meus vizinhos. As câmeras filmaram. E mais uma vez, afirma ter sido espancada pelo entregador. Quando ele arremessou o capacete que arrebentou o meu olho, tá tudo gravado, tudo filmado. Nada justifica a violência contra a mulher. Já o entregador Gabriel nega a agressão e conta que jogou o capacete contra o marido de Cléo pra se defender. Em momento algum, eles queriam a mão nela, mas fez um corpo de delito lá, entendeu? Porque se eu tivesse agredido ela, eu estaria preso, não ela, entendeu? Então, foi legítima defesa. A Bimael trabalha como entregador há mais de dois anos e conta que esse tipo de coisa que aconteceu com o Gabriel, infelizmente, é bastante comum. Se a gente tem um procedimento pra tirar foto de uma placa, se a pessoa, ela sofreu um trote, a gente tem os nossos procedimentos que vêm da plataforma. A gente é obrigado a cumprir essas regras, certo? Não se justifica a agressão, não se justifica tudo isso que está acontecendo. Diego relata que a maioria das confusões na hora de entregar um pedido acontecem nos prédios, quando os proprietários querem que os entregadores subam até o apartamento para fazer a entrega. Sempre exigem isso, principalmente entregadores de farmácia. Se não, sobe, fala que está faltando com respeito. Os entregadores pedem que a população comece a respeitar mais a categoria e falam que toda vez que um deles for ameaçado, agredido ou desrespeitado, eles vão estar juntos. Graças a Deus, nós somos uma família de motoqueiros, então, mexemos com todos, somos todos bem unidos. Você vê que foi uma galera bacana, apoiando o movimento. Foi um movimento passivo, graças a Deus, e deu tudo certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.